Segurança da Ucrânia Já vou avisando que esse vídeo não vai para o YouTube Na minha opinião, um dos melhores serviços de segurança da Europa A soberania da Ucrânia, a ordem constitucional, a integridade territorial E as áreas de interesse econômico, científico A conduta deles tem que fazer o possível para se proteger Esse é um fato Só que eu acho o seguinte Acho que eles não tem chance Na minha visão, o exército ucraniano já foi destruído umas duas vezes Eles sempre fizeram esse tipo de guerra Mas o SBU teve alguma participação nisso É um material que está sendo fornecido Os aliados forneceram 17 mil armas anti-carro E mais de 2 mil armas anti-aéreas Para as forças armadas ucranianas E que é que estão chegando Vão ficar Tchau